Havendo o número regimental de vereadores na forma constitucional dobro aberto à sexta sessão ordinária do ano 2017, prosseguindo solicito a primeira secretária que proceda a leitura de um texto bíblico na forma de costume. Provérbios capítulo 15 Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando continuidade, coloco a ata da quinta reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloco a ata em votação. Os vereadores concordarem e permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Em ato contínuo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura do expediente. Ofício número 116 de 2017. Envia leis municipais número 1732 e 1733 de 2017, sancionada e publicada em 4 de abril de 2017. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, prefeito municipal. Ofício mensagem número 8 de 2017. Envia para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Autoriza a contratação temporária de professor e da outras providências. Ney Pereira dos Santos, prefeito municipal. Ofício circular número 20 de 2017. Solicita divulgação do programa Nossa Gente e do programa Bolsa Família referente ao calendário de 2017. Atenciosamente, Edomir Lu, secretário municipal de desenvolvimento social. Ofício número 17 de 2017. Na oportunidade em que cumprimentamos vossa senhoria, vimos através deste solicitar o espaço dessa casa legislativa para a realização de uma formação com a equipe diretiva das escolas municipais no dia 18 de maio de 2017. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, secretário municipal de educação. Pedido de providência número 35 de 2017. Solicita patrulhamento e ensaibramento na localidade de Grota, do Salão até o Cemitério, de autoria das bancadas do PP, TRB e PSDB. Pedido de providência número 36 de 2017. Solicita patrulhamento e ensaibramento na rua Olindina Delfim Ramos, na localidade de Rio dos Sinos, de autoria das bancadas do PP, TRB e PSDB. Indicação número 37 de 2017. Indicação número 1 de 2017. O qual solicita ao senhor Ney Pereira dos Santos, prefeito municipal de Caraá, melhorias na cesta básica dos servidores. De autoria das bancadas do PP, TRB, PSDB e PMDB. Projeto de resolução número 2 de 2017. O qual determina ponto facultativo na Câmara Municipal de Vereadores. De autoria da mesa diretora. Resolução número 3 de 2017. Dispõe sobre a execução do hino rio-grandense nas sessões solenes da Câmara de Vereadores e da outras providências. De autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 27 de 2017. O qual autoriza a contratação temporária de professor e da outras providências. Justifica-se o referido projeto de lei em atendimento à Secretaria Municipal de Educação que solicita a contratação temporária de um professor de educação infantil 22 horas para atuar no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes. Gabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Projeto de lei número 28 de 2017. Da denominação oficial a uma via pública no município. Justificativa. Justificativa. Acolhendo solicitação de familiares e amigos de Pedro Teixeira dos Reis, venho pelo presente projeto de lei prestar uma homenagem a um cidadão com o nome de rua em nosso município. De autoria do vereador Omar Moro, PP. Projeto de lei número 29 de 2017. Da denominação oficial a uma via pública no município. Justificativa. Acolhendo a solicitação de familiares e amigos de José Muniz, sobrinho, venho pelo presente projeto de lei prestar uma homenagem a um cidadão com o nome de rua em nosso município. De autoria do vereador Omar Moro, do PP. Era isso, senhor presidente. Procedendo, vou ser 10 minutos para cada vereador conforme a ordem da inscrição para a discussão sobre o expediente. Vereador Cláudio? Vereador Djalmo? Vereador Eloy? Vereador Elcio? Vereador Fabiano? Vereador Marlon? Vereador Dolores? Vereador Assana? Também dispenso. Nada mais é constar no expediente de imediato suspendo a reunião por 5 minutos para a formação da hora do dia. Retornando aos trabalhos, encaminho os projetos de lei 027, 028 e 029-2017 para as suas devidas condições. Coloco o projeto de resolução 022-2017 em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o projeto de resolução 003-2017 em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Coloco a indicação nº 001-2017 em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Prosseguindo, gostei 2 minutos para cada vereador conforme a ordem de descrição para manifestarem suas explicações pessoais. Vereador Cláudio, vereador Djalmo, vereador Eloy, vereador Elcio, com a palavra o vereador Elcio do PMDB. Eu quero cumprimentar a mesa, o maior presidente, o Marlon, o Luiz, a Sandra, e os meus colegas, o público presente. Eu queria, em primeiro lugar, eu queria parabenizar mais uma vez o Eloy, o pessoal. E o povo, a sociedade da Nova lá, que eu não pude lá ainda, mas conseguiram fazer a ponte. Eu vi as suas fotos que ele fez. Isso é de grande importância para nós, o povo caraense. Essa união, essa atitude em que foi tomada, como foi pelo Eloy, pelo outro, outros colegas que vieram ali, pediram. E o prefeito se disponibilizou e deu o material e já fizeram a ponte lá. Então, isso é a prova de que a gente unido faz a força na gente. A união é a raça. A gente consegue as coisas. Eu queria agradecer também, em nome da comunidade de Sertão de Recinos, as pessoas que ajudaram, que participaram. Os que não puderam participar também, pela festa que foi realizada ontem, que é muito bonita. Ela estava muito boa. E eu queria também parabenizar a Andréia, pela sua atitude, pela sua coragem, pelo seu trabalho. Eu já participei, eu já visitei ela várias vezes lá. Ela e o Marcos também, a Andréia lá, a Guriazinha também, esqueci o nome dela. É que a gente vê o quanto é importante as pessoas, por exemplo, ter coragem, ter iniciar as coisas e enfrentar. Eu acho muito bonito, é muito bom, porque tem pessoas que ficam do braço encruzado, ficam esperando que as coisas caem no céu. E não é assim. Nós temos que ir à luta, temos que lutar. Às vezes a gente veja uma coisa e a gente pensa assim, não, mas aqui não tem futuro. A pessoa vai lutando e vai lutando e consegue. E a Andréia é uma batalhadora, eu estive lá, eu vi o quanto ela trabalha, o quanto ela luta. E está muito bonito, gente. Vale a pena, vocês vão ver o quanto está bonito. O Elói sabe também, o Luiz também que teve lá. É muito importante o trabalho dela. Eu parabenizo muito, Andréia, pela sua coragem de lutar e de enfrentar. Isso é muito importante. E que sirva para mais algumas pessoas que também, enfim, em geral, em tudo. Em toda a nossa vida, tudo assim. Tudo que nós tivermos força, vontade e coragem, a gente consegue. Muito obrigado. Leandro Fabiano, a palavra é o Leandro Fabiano do PMDB. Queria saudar a mesa diretora, os demais colegas, o pessoal que nos acessora e essa plateia que nos assiste. Primeiramente, parabenizar a Andréia pela atitude que está tendo. E dizer que a gente é parceiro, pode contar o que precisar. A gente vai estar sempre ajudando. Parabenizar a comunidade do Sertã, o vereador Nelson, o vereador Omar, pela belíssima festa que foi ontem lá. A gente teve presente lá, ajudando lá. E estava muito, muito bonita a festa. Parabenizar o vereador Micoco, pelo trabalho que tem feito na comunidade de Vila Nova. Como a ponte da entrada ali que está arrumada. A ponte de concreto que foi feita lá, foi gasto em torno de mil reais de material. A prefeitura vai pagar na Madureira. Isso são obras que foram feitas na semana passada, que foram feitas na comunidade da Vila Nova lá. E eu passei por lá, sabe, o pessoal terminando de concretar. Estou muito bonita lá. Também a administração está tomando as providências. Ela encomendou a madeira da construção, a reforma da ponte Pensa do Santo Antônio em mim. Vai bastante taba, que vai ter que ser trocada toda ela. Aí já foi encomendada. Estão dando também, eu acho que amanhã ou depois, finaliza a estrada do seu sonho. Está ficando bonito, belo trabalho que está sendo feito lá. Também limpezas. O pessoal está fazendo limpeza no forçamento. Aqui da Rua dos Imigrantes. Criando muito marco na beirada do forçamento e gostando as partes que tem muito marco. A gente hoje esteve em reunião com o prefeito, agora é do tardezinho. Com os governadores. E o mundo se passou. E a partir dessa semana, semana que vem, vai começar os trabalhos na parte de arrumação do forçamento. Vai ser arrumado toda. Vai ser iniciado ali na frente do pano em Colim. Vai ser arrumado aquela parte ali. Vai ter uma equipe trabalhando só nisso, calçamento e pontes. O Bernardo está chegando amanhã. Para seguir frente a essa equipe aí para arrumar os calçamentos que estão danificados. Ele também nos informou que dentro de alguns dias aí, vai começar também dez obras em pontes no nosso município. Com galerias ou de concreto. Um pulpo em cada comunidade. Ele vai dar prioridade mais nas principais. Mas também vai fazer algumas... Vila Nova, Praga, Tudo Meio, Ocará. Pontes que são de madeiras que vão ser... Feita de... Ou galeria ou de concreto. Vai ser também iniciado a obra com a praça de frente à Prefeitura. E de um terminal turístico. Ali também em frente à Prefeitura. Que é para... Essa praça também... Na frente da Prefeitura. Essas são algumas das informações da administração. Que estão sendo passadas para vocês. Obrigado, Alessio. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os nossos servidores, os demais colegas vereadores e a todas as pessoas que nos assistem. Primeiramente, em nome do presidente do Central, o Ivan, eu queria fazer o convite. Que no sábado, dia 15 de abril, o Esporte Clube Central está promovendo uma janta baile para comemorar o aniversário de 67 anos do Central. Vai ter uma janta baile com galeto, linguiça e depois vai ter um baile com a dona Rafa Batista, quem puder se fazer presente. E parabenizar também a Andréia pela iniciativa. Dizer que segunda-feira pode contar com a minha presença lá, porque eu acho que é muito importante. A gente tem que buscar alternativas para nos sustentar dentro do município. E a agricultura, eu acho que é o caminho para isso. A gente consegue desenvolver as atividades ali e plantar um produto ali de qualidade, um orgânico, né? que você quer produzir lá e para trazer mais saúde para as pessoas aí e conseguir dali tirar o sustento para não precisar ir para fora e buscar emprego, poder se manter aqui no município. Acho que era isso. Muito obrigado. A vereadora Sandra, o perdão, o vereador Luiz, a vereadora Sandra, a palavra da Sandra do PP. Cumprimento a mesa diretora, assessores dessa casa e demais vereadoras. Uma boa noite também a todas as pessoas que aqui estão hoje nos assistindo. Quero primeiramente, então, agradecer a participação da Andréia. Já estive lá na propriedade dela no ano passado algumas vezes. Inclusive, no dia que eu estive lá, teve uma reunião com o Baldácio, né, Andréia? E no dia que estava sendo construído o relógio, que está ali, eu estava lá. Vale a pena ir na propriedade dela, eu conheço. E tenho certeza que além... é o projeto Rota Ecológica, né? Acredito que além de beneficiar tantos alunos da rede, porque vão ter um espaço livre para visitação, é um ponto que vai, com certeza, influenciar também o nosso turismo rural. É uma propriedade muito bonita. Tem tudo aquilo que uma pessoa que vem de fora, que quer conhecer, tem ali. Tem a questão das plantas, tem o açude. A Andréia é uma boa autentriana, ela recebe muito bem a gente. Então, eu tenho certeza que segunda-feira nós vamos ser muito bem recebidos por ela lá. E todos vão gostar. Muito obrigada, Andréia, por ter vindo aqui, por que está todos nós pegando novamente. Sempre que for convidada, a gente vai lá. Também queria falar só um pouquinho, em nome dos funcionários, que muitos funcionários agradeceram a participação da Câmara em fazer o que dizem de indicação número 1, que é para a melhoria da cesta básica, que foi uma reclamação geral dos funcionários, o vereador Fabiano na última semana já comentou, né? Eu também comentei nas escolas, então assim, todo mundo realmente reclamou bastante da cesta básica. e esperamos que realmente com esse pedido, com as assinaturas que vão ser encolhidas, a Prefeitura possa, então, rescindir e fazer um novo contrato de discussão. Era isso, muito obrigado. Faça o trabalho ao Vice-Presidente para que eu faça uso da tribuna. Eu quero saudar as minhas vetoras, os demais colegas, as sessões da casa, e vocês que nos honram aqui esta noite com suas diretores. Eu fiz o projeto em canção do nome de rua, e eu acho que nada mais justo que homenagear pessoas como Pedro Teixeira dos Reis, Pedro Barriga, como era conhecido, e já tinha aquela rua que passar na frente da casa onde ele morava, já é denominada do pai dele. E essa que eu estou colocando agora o projeto, o Paixão de Comissões vai ser votado na próxima, é a outra, na caixa d'água, então vai ficar o pai e o filho homenageados, o pai dele já tem o nome da rua onde ele mora, que morava, e ele vai ser homenageado com a rua mesmo. E o José Mugues também é outro que dispensa comentários, a nossa família enorme ficar trabalhando a vida toda ali, então nada mais justo que deixar uma marca no nosso município, uma pessoa que tenta as duas comunidades que vocês todos sabem, é o lançador de churrasco, confessa, né, o auxílio dele até hoje ainda pratica esse ato, e isso é muito importante. Então na próxima sessão, que é o convidado dos famílios, e contar com o apoio do amigo, com certeza vai ser unânimo, o José Mugues. Eu queria também parabenizar a André, o trabalho que nós fazemos, é de sua importância, e com certeza, segunda-feira, nos abrindo para todos, mas a maioria tem certeza de que vão fazer uma visita lá na tua casa, e continua assim, pode contar conosco, porque aqueles que não aceitarem, vão puxar na orelha e levar a sua visita na segunda-feira, está de parabéns. Eu também queria falar aqui da nossa festa, de comunidade, agradecer as pessoas que mencionaram as palavras e elogiam a comunidade do sertão, e agradecer também a presença do prefeito que estava lá, o prefeito dele, o secretário Abel, o secretário Azul, o vereador do povo, o presidente, o vereador Fabiano, que nos deu uma mão, com qualquer palavra, né, todos os anos está lá, saindo aquele churrasco pessoal, o vereador Elcio é outro, incansado, com o dia na porta, tudo ali não é qualquer um, e não é o primeiro homem, como já falei nessa tribuna, que é uma pessoa que tem uma consciência enorme, sempre a nossa comunidade, apesar de não ser da minha religião, mas eu sempre digo, eu não sonho, ele sempre está lá presente, ele é a família dele, fica aqui o meu conhecimento do trabalho, agradecer a presença do Tatico também, ele vai lá tomar aquela cerveja de nós, ao Reni, que é sua esposa, a esposa dele está ali, o Reni não está, sempre também está lá fazendo o zainão, para a nossa comunidade, não é só nós, só várias, mas eu aqui agradeço o nome do pessoal da comunidade de Chimpano do Sino, para essas autoridades que estiverem lá presentes, e até mais, também participar da festa. E, para finalizar, eu queria parabenizar o Marlon, uma coisa que talvez é bem simples, mas eu não acho que seja, mas seja de suma importância, é a indigação que ele fez, para, após o término da sessão solene, cantar o índice, eu acho que é de muita importância, muito bem-vindo, muito bem-vindo, parabéns, então, o momento era esse, agradeço a todos, obrigado. Concedo a cinco minutos para os líderes de bancada, vereador Eloy, vereador Marlon, vereador Jaume, vereador Fabiano, espaço destinado a comunicação dos presidentes, também não tem, nada mais a considerar, em nome de Deus, dou por encerrada, a presente reunião, agradecendo a presença de todos, muito obrigado.